Quando você ama, você não vê limite, não vê nada. O respeito vem dentro de casa, o amor, é isso que leva a ela ser uma pessoa que ela é hoje. É muito maravilhoso eu ter tido todo esse apoio da minha família. Você poder perceber que a sua liberdade, enfim, ela não incomoda uma outra pessoa, né? Na verdade, a sua liberdade, ela traz com que as pessoas se respeitem. Obrigado.